E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Todas as ocorrências que nós temos para apresentar, sejam elas de natureza estritamente policial ou de apoio às outras secretarias, o que o guarda municipal tiver que fazer. Ele sempre fará pautado primeiro na legalidade, fará todo o reconhecimento do local e depois, baseando-se na lei, é que vai agir. É necessário ter sempre o princípio da empatia e da solidariedade. A empatia pelo princípio da alteridade se colocar no outro e a solidariedade sempre fazendo aquilo que você gostaria que fosse feito não só para você, mas para aqueles que você ama. Tanto que o nome protetor e amigo, o lema da guarda municipal de proteger e de ser próximo na população vem do fato de como guardas municipais, policiais municipais, nós estamos muito perto de onde nós nascemos, onde nós moramos, onde mora a nossa família. Então nós temos também um vínculo com o local onde nós trabalhamos. As ocorrências todas que nós atendemos, quase sempre, se não são pessoas que a gente conhece, o profissionalismo impera. No entanto, quando tem uma ocorrência que envolve pessoas conhecidas, até mesmo na área médica e nas áreas de proximidade de pessoas de ajuda, é necessário que essa pessoa seja colocada ao lado para que outra pessoa atenda, até mesmo por conta da questão emocional. Mas, e quando você não consegue fugir delas, mesmo não estando uniformizado? Foi isso que me aconteceu recentemente. Um amigo de longa data, um policial militar aposentado, vizinho, de frente da minha residência, ele cometeu um suicídio. Cometeu suicídio uma pessoa que ninguém poderia imaginar que fizesse, não dava sinais de que cometeria um ato deste. E quando a família veio me procurar, dizendo, olha, um dos filhos, a minha mãe, acabou de encontrar o meu pai e ele cometeu suicídio com arma de fogo. E aí até o local, fui até o local, como era um policial militar, seria muito mais fácil para mim chamar a guarda municipal, mas eu acionei a polícia militar, que foi até o local e fez todo o trâmite necessário. E foi um apoio excelente para a família. Realmente os policiais foram além do que eu imaginava, porque não só atenderam a ocorrência com grande capacidade, como também depois fizeram até mesmo a limpeza do local, para que a família não tivesse que ter, ainda que fazer a limpeza, uma vez que quase sempre não se contrata ou não tem o serviço público para fazer a higienização do local. Mas por que eu estou falando sobre isso e contextualizando sobre ocorrências? Todos nós que trabalhamos na área de segurança pública, ou na área da saúde, ou na área da educação, que somos pessoas de ajuda, ao atender às ocorrências, nós levamos toda aquela carga emocional que nós temos, inclusive os nossos conceitos de mundo, nossos estereótipos. Interessante, pois como a gente racionaliza tudo aquilo que a gente não consegue compreender, por vezes a gente não tem a capacidade de refletir aquilo que nós estamos fazendo, porque quando alguém vai nos criticar ou vai falar sobre a ocorrência que nós estamos atendendo, ou sobre como a forma a gente chega, como a gente aborda, ou até mesmo jeitos, trejeitos que nós temos, às vezes não aceitamos e já queremos explicar o porquê fazemos o que fazemos. Quase sempre a atualização necessária para que a gente melhore as nossas condutas não existe na leitura de um livro, nos cursos, às vezes a gente faz de uma forma não tão aprofundada, então é interessante que a gente pense sobre isso. E quando eu me deparei com essa situação, já me deparei com tantos suicídios na carreira, tanto em Santa Bárbara do Oeste quanto em Paulínia, mas a hora que foi neste caso para que eu fizesse esse apoio de uma pessoa conhecida, embora tenha conseguido, tenha feito de forma tranquila, de forma muito profissional também, sem se emocionar, mas é uma ocorrência que realmente faz com que a gente pense sobre o nosso preparo, pois aí sim tem não só a questão do profissionalismo, mas da empatia de estar perto. E por que eu digo isso para vocês? Porque nós como guardas municipais, muitas vezes criticados, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, usurpação de função pública, como a gente deve agir diante disso tudo? Com o profissionalismo. Sempre que nós sabemos o porquê nós estamos fazendo, caso nós tenhamos dificuldades com o policial militar, ou de repente até mesmo na delegacia, nós não teremos depois na justiça, porque nós explicaremos o porquê nós estamos fazendo. A própria lei de abuso de autoridade, no artigo 33, que diz sobre fazer algo que a lei não determina, ou obrigar que alguém realize um ato que a lei não determina dessa forma, requer um dolo específico, requer a intenção. Então por isso que é importante que nós saibamos o que nós estamos fazendo. Mas só a parte jurídica, ela não é suficiente. É necessário, tão importante quanto a parte jurídica, essa parte da questão humana, do relacionamento e de se autoconhecer. Por isso que as ocorrências, nós fizemos uma enquete no canal Osmarinho, e foi o tema que o pessoal mais pediu para a gente contar histórias de ocorrência. E nós começaremos a fazer isso. E não só as nossas ocorrências, vocês também poderão mandar as suas ocorrências para que a gente comente no canal. E dessa maneira, a gente consiga criar a reflexão em cada um. Nós não temos o poder de melhorar o outro. Temos sempre a capacidade de tocar no outro para que ele reflita naquilo que aconteceu e possa se discernir em razão disso. Esse suicídio que eu atendi, auxiliando a família e fazendo toda a parte burocrática, de acionar a polícia militar e de fazer esta ligação toda, me trouxe essa reflexão. De quando está muito perto da gente, a capacidade que nós temos que ter para, de repente, não ser mais um, a não ajudar e sim a atrapalhar. E as pessoas imaginam que mesmo fora do uniforme, nós não vamos deixar de ter atitude. Pois o que faz que a gente tenha atitude, a capacidade de trabalhar, não é uniforme. E sim, todo esse preparo que nós temos que pensar em tempos de paz. Assim como em uma guerra, o soldado não vai aprender a atirar, a fazer a progressão no campo de batalha. faz antes. É dessa maneira que eu convido vocês para continuarem a pensar sobre esses assuntos para que a gente possa evoluir. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.